Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Campos, eu sou integrante do grupo Educações em Rede e hoje eu vim apresentar para vocês o meu primeiro tutorial. E o que eu pensei? Tem algumas pessoas perguntando para a gente sobre como a gente tem feito as nossas transmissões para o YouTube. Então, eu vou apresentar a plataforma StreamYard, que é a que a gente tem utilizado para as nossas transmissões. Inicialmente, as duas primeiras transmissões, se eu não me engano, nós fizemos utilizando o OBS, que é um software, uma plataforma gratuita, aberta, mas sinceramente nós tivemos algumas dificuldades técnicas, não nos atendeu, em termos de usabilidade, não foi melhor para a gente e depois nós encontramos essa solução. Então, a plataforma StreamYard, ela tem opção gratuita e a opção paga. Nós estamos utilizando a gratuita. Claro que tem algumas limitações e que refere sobre o tempo e a quantidade de plataformas que nós podemos transmitir ao mesmo tempo. Então, eu passo agora a mostrar para vocês a minha partilha de tela. Como eu disse para vocês, essa é a plataforma que a gente tem utilizado para poder fazer as transmissões de educações em redes para o YouTube. Foi uma solução que nós encontramos bastante simples, com possibilidade gratuita. Entretanto, a limitação para a conta gratuita nos seguintes aspectos. Aspecto 1, sobre a quantidade de horas que a gente pode transmitir por mês, que são 20 horas. E a limitação 2, que é que eu só consigo transmitir para uma plataforma, para uma plataforma. Porque se eu tiver a conta paga, eu consigo transmitir, por exemplo, para o YouTube, para o LinkedIn, para o Facebook e algumas outras que a gente já vai ver ali ao mesmo tempo. Mas a gente tem a conta gratuita. Vou mostrar para vocês, então. Primeiro passo, então, é acessar o site streamyard.com. Vocês vão chegar aqui, precisa colocar o e-mail para cadastrar, para começar. Vai ser enviado um código de seis dígitos para o seu e-mail. Então, o meu aqui, vem para cá, você simplesmente copia e cola aqui e vamos começar. Bem-vindas. Então, olha o que acontece. Como eu disse, existem essas possibilidades de transmissão. Então, pelo Streamyard, você consegue transmitir pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook, quer dizer, pelo Periscope, Twitch e esse custom RTMP. Bem, como na Educações em Redes nós temos feito a transmissão pelo YouTube, vou mostrar para vocês como que a gente faz. Então, vamos lá. YouTube. Vou colocar aqui esse que é um que eu já tenho. Vou escolher aqui minha conta. Vou dando autorização, permitindo que ele aceda, então, o meu canal. E vai me aparecer essa página aqui. Bem, isto porque, pessoal, eu já tenho o meu canal do YouTube liberado para fazer transmissão. Então, antes de fazer qualquer transmissão, seja pelo OBS, seja pelo Zoom, independente da plataforma de transmissão que você escolha, você precisa primeiro, no seu canal do YouTube, permitir que ele faça transmissão. E você faz isso como? Você vai lá no seu canal do YouTube, transmissão ao vivo e vai seguir uma série de passos. Normalmente, leva 24 horas, né? Então, eu vou criar aqui um canal que eu já tenho, que eu já solicitei essa autorização para ficar mais rápido para vocês, tá bem? Então, vai ser isso que vocês vão ver logo depois de escolherem, então, a plataforma que vocês vão transmitir. Vou criar o meu. Aqui nesse campo, então, tem o canal que eu solicitei, né? Que ele vai estar vinculado. Mas eu também posso adicionar outros destinos, ok? Aqui eu vou aqui, mas como eu disse, isso só é válido se eu tivesse uma conta paga. Por enquanto, na gratuita, aqui, eu vou criar. Teste, teste. A descrição. Teste. O meu evento vai ser um evento público, eu vou agendá-lo. Aqui eu posso colocar uma foto. Vocês escolhem a foto aí que vocês acham mais válido. Dá para ajustar aqui um pouquinho. Ele vai ficar do tamanho do banner, né? Da capa inicial do seu vídeo. Então, ajustei aqui para pegar mais essa imagem toda. Vou aplicar. Então, eu vou agendar para... Pode ser para hoje mesmo, independente. Você escolhe aqui. Para as quatro, então, da tarde, né? É só um teste. Vamos criar aqui. Bem, o que que acontece, então? Aqui vai ser o outro passo que vocês vão ver. Como que eu posso fazer, como a gente tem feito, para convidar pessoas e partilhar, então está todo mundo junto. Então, eu vou vir aqui em More, em Mais. Vou Invite a Guest. Vou clicar aqui. Vai gerar um link. Eu vou copiar esse link e vou enviar para o meu convidado. Esse link só tem acesso às pessoas que receberam esse link. E nós só enviamos esse link para os convidados que vão estar conosco. Então, copia, envia para a pessoa. Ela vai ter acesso. Você pode editar, deletar e pode também, gente, já ver direto aqui no YouTube. Então, eu vou lá mostrar para vocês. Você pode escolher, né? Não mostrar isso novamente, mas eu vou continuar aqui para o YouTube para vocês verem. Olha só. Ele automaticamente criou aqui no YouTube o meu teste. Tem aqui os comentários. Você também depois pode fazer as edições no vídeo, no próprio YouTube. Mas agora a gente está aqui no StreamYard. E vou mostrar para vocês, então, como que a gente faz o pré, o momento pré ali. Então, aqui, olha. A gente faz os nossos preparativos. O que que acontece? Eu estou utilizando a câmera para o zoom. Então, eu não vou conseguir ver a minha câmera, mas eu vou conseguir mostrar algumas coisas para vocês, para vocês entenderem, pelo menos, a lógica de funcionamento. Eu vou entrar sem câmera e sem microfone. Mas o que é importante que vocês vejam aqui é a cara que esse recurso tem, né? E como que ele vai aparecer para você. Então, se eu tivesse com a minha câmera aqui, com a segunda câmera, eu estaria aqui nesse quadradinho aqui embaixo. Como eu não tenho, vai ficar sem. Mas, e os seus convidados também, à medida que eles forem entrando, eles ficam cinza aqui. Vão aparecendo vários quadradinhos desses com o número de convidados. Lembrando também que o máximo de convidados são seis para fazer a transmissão. Ok. Então, aqui tem alguns ajustes, né? Gerais, de câmera, áudio e de convidados. São ajustes bem básicos, bem diferentes do zoom, esses ajustes. Tem aqui a partilha de tela. Aqui, novamente, também eu posso fazer o convite por aqui. E aqui é para poder sair da transmissão. Ok? Então, seguindo aqui, olha, posso fazer algumas edições aqui na descrição. Está agendado, então, para hoje, às quatro da tarde. E aqui, vocês vão começar a ver os comentários do YouTube. Tá? Quando o pessoal estiver ao vivo aqui, eu vou até fazer um teste ali para vocês conseguirem ver o que eu estou falando. Bem, além disso, esses são os comentários do YouTube. Ah, e o que você pode fazer que é legal? Você já viu alguma apresentação que as pessoas estão falando e a pergunta de quem está assistindo aparece ali? Como é que você faz? Aqui, olha, tem mostrar. Então, show. Você consegue mostrar aqui a pergunta do seu convidado. Para deixar de mostrar, é só clicar aqui novamente. E você consegue fazer, né, evidenciar a participação das pessoas que estão online junto com você. Aqui, nós temos os banners também, que você pode criar um banner. Olá, teste. Pode você ficar à vontade para escrever. As modificações não são muito grandes, que a gente pode fazer, mas, de qualquer forma, vou adicionar o banner. E posso... As configurações a gente vai ver aqui. Então, vamos lá adicionar o banner. Olá, teste. Show. Aparece aqui o Olá, teste. Onde eu posso mudar, fazer as mudanças, então? Posso fazer aqui de mínimo, que fica menorzinho. Posso adicionar aqui também alguns recursos, um fundo. E aqui vai aparecer, marcar, né, para mostrar o nome das pessoas. O nome das pessoas só aparece se a gente não tiver com um banner aqui. Eu falo no nome dos convidados, tá? E tem um chat privado, que só quem recebeu aquele link que eu mostrei para vocês vai ter acesso a esse chat. Então, imagina, às vezes eu sei que tem uma pergunta ali e quem está fazendo, está como convidado, não está acompanhando, não está tão atento. Eu chamo aqui a atenção da pessoa. Eu estou sentindo que está com um eco. Eu falo, olha, pessoal, tem aqui um eco. Então, eu escrevo aqui e só quem recebeu o convite vai ter acesso a essas mensagens. Aqui, de novo, as configurações. São as mesmas configurações, está bem? Então, agora... E, então, para começar a fazer a transmissão no YouTube, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Para começar a transmissão no YouTube, A gente precisa ir aqui no Go Live. Então, muitas vezes acontece da gente estar aqui nos investidores, conversando, fazendo alguns ajustes, eu mostrando tudo isso para os nossos convidados. E a gente vai para Go Live. Mas detalhes, eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês que é bem importante e que pode ser útil para vocês. Então, imagine que na sua transmissão você quer partilhar uma tela, quer partilhar uma apresentação. Vem aqui e share screen. Você vai escolher aqui algumas opções que podem ser... Deixa eu tirar aqui na frente. Que pode ser a sua própria tela, né? Que você está, ou alguma tela do Windows. E ainda aqui as suas abas que estão abertas. Eu vou mostrar, então, aqui do StreamYard, fazer essa partilha aqui para vocês verem. Mas, por exemplo, se o seu convidado resolver fazer uma partilha de tela, ele vai partilhar, vai fazer esse mesmo movimento, o partilha de tela. Vai aparecer para você um quadradinho como esse, mas ele vai aparecer assim, cinzento. Está vendo a diferença? Olha aqui, agora ele não está aparecendo, ele está cinzento. Só o host, né? A pessoa que está organizando, que consegue adicionar a partilha de tela. Está bem? Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como que começa a live. Então, deu a nossa hora? Tocou o sino. E a gente vai para a live. Então, vamos. Você tem certeza? Que... Ele está me falando isso porque só está agendado para as quatro da tarde. Mas, sim. Eu quero ir. Então, vamos. Olha, já começou aqui e vou mostrar, então, para vocês lá no YouTube. Olha aqui. Demora, tem um pequeno atraso. Mas, começa. Aqui, então, enquanto a gente não começa... Ah, vai começar, está vendo? Teve um pequeno atraso e está aqui aquela tela que a gente estava vendo. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que é o comentário lá que você consegue ver. Olá, teste. Vou colocar aqui. Então, apareceu. Certo? Aqui, sua transmissão está acontecendo. Normalmente, as pessoas que estão aqui presentes já estão aqui no chat. E o que elas vão ver é isso. E você vai estar vendo, então, essa tela. Olha, eu coloquei o comentário ali. Como eu disse para vocês, ele vai aparecer aqui. Ele já aparece aqui. Você não precisa ficar tão preocupado. Tem um pequeno atraso, tá, gente? Mas, dá para acompanhar. Então, eu quero mostrar o meu Olá, teste. Como eu disse para vocês, vou aqui em mostrar e ele aparece aqui. Mais alguma coisa. Para sair, então, do... Antes de sair do StreamYard. Para encerrar a transmissão, eu venho aqui em End Broadcast. Tem certeza? Sim, tem certeza. End. Foi bom. Agora não. Então, para acabar aqui, despede do pessoal e sai do StreamYard. Aqui, vão aparecer só as listas que estão agendadas. E os que já ocorreram vão aparecer aqui para vocês. Tá? E no YouTube, como que ele fica? No YouTube, ele leva um tempinho para poder subir. Assim, ele pode ficar escondidinho ali no seu canal. Mas, assim que ele é liberado, ele já aparece na sua página principal do seu canal. Tá? Vou voltar aqui para o StreamYard. Então, eu espero ter ajudado vocês. Espero que a gente, Educações e Rates, também estimule vocês aí a pensar em outras formas de apresentar o conteúdo para os alunos de vocês. Ainda mais nesse momento, né? Que está todo mundo em casa, as escolas estão fechadas. Mas, temos tentado apresentar algumas soluções. Nesse vídeo, a gente apresentou uma própria solução que nós temos utilizado. E que você pode usar, identificando o seu público da melhor forma. Tá bem? Obrigada, então. Continue em rede com a gente. Siga a gente em nossas redes sociais. Acompanhe nosso site. E acompanhe a nossa programação. Até logo, muito obrigada.